E mais um dia de neve, pessoal. Neve, né, meu irmão? É neve, vou ter que desligar a cama, senão vai molhar. Que tá nevando muito, gente. Olha só. Tem muita neve, né, filha? Olha como que tá funda hoje. Hoje tem bastante neve. Que isso, Té? Olha como tá lindo aqui, gente. Muito bonito hoje aqui, né? Eu vou lá no copo com as crianças. Vamos comprar algumas coisinhas e vou levar vocês comigo. Hoje tá muita neve hoje. Vou colocar aqui o capuz. Ui, o que acontece? Pra não molhar o cabelo. O Henrique tá na casa do biológico hoje. Então tá só eu, a Tamara e a Tayron. A Uma tá lá dentro e o papai tá trabalhando. Vamos? Gente, tá muito neve, hein? Caraca, tá pesado, cara. Vem, filhinha. Vou mostrar pra vocês, peraí. Olha como que tá ali. Uau. Olha pra isso, pessoal. Meu Deus. O carro tá muito pesado. Vem, Taira. Uou. Gente. Vem, meu amorzinho. Você tá brincando? Você tá comendo? Essa neve tá suja. Vem, meu amorzinho. Vem. Gente, tá nevando desde hoje de manhã. E não parou de nevar. Olha como tá bonito isso aqui. Que lindo. Né, pessoal? Olha. Ai, eu amo. Mas não tem sol. Hoje de manhã tava um solzão. O sol foi embora, eu acho. Até agora tá cinza. Pessoal, olha como fica linda as árvores. Né? Muito bonito, não é? Vem, Taira. Você tá comendo? Taira, para de estar comendo neve, Taira. Lindo, lindo. Gente, inverno pra mim é assim, né? Tem que ter neve. Inverno sem neve não é inverno. Mas fica muito pesado. Olha aqui como que tá aqui. Que bom que o carrinho da Tamara é bom. Se fosse aqueles outros carrinhos, ia ficar muito ruim pra empurrar. Esse aqui, ele também é próprio pra neve. Mas, mesmo assim, fica pesado. O que que você tá comendo, hein? O que? Neve? Tá gostoso, né, Vi? Pô, você acabou de almoçar? Você tá com fome de novo, Taira? Ei, Taira. O que que é isso? Filha, para com isso, filha. Tá gostoso? Não. Mas amanhã, com certeza, vai dar pra gente fazer um boneco de neve bem legal, porque a neve, quando ela acaba de cair, ela fica muito fofa, então não funciona. E amanhã ela vai estar já um pouquinho mais durinha, então vai dar pra gente fazer um boneco de neve bem legal. Eu acho que a neve não vai derreter, não, porque tem muita neve e não tem muito sol, então com certeza vai durar até amanhã. Esse carro aqui, pessoal, ele limpa a neve da rua. Ó. Legal, né? Você viu, filha, o carro? Ele limpou a neve. Vamos continuar? Então vamos. Isso aqui, pessoal, são carros à venda. Olha como eles estão aqui. Fica tudo aqui fora, cheio de neve, tadinhos. Né, filha? Olha como tá a neve. Nossa, uau, tá legal. Olha só. Taira, pega aí. Ui! Apara a bola, Taira, apala. Apara. Ui! Pega, faz uma bola assim, isso tá legal pra fazer bola. Olha. Taira, olha. Ui! Olha, Taira. Taira. Isso, uai. Vamos. Gente, olha como é que tá o carrinho da Tamara aqui. Tá cheio de neve. Eu tô muito cansada, pessoal. Para de estar comendo, Taira. Gente, eu tô suando aqui. Porque é muito pesado. Ai, nesse carrinho aqui com a neve. Vem, mãe, me ajuda. A Taira tá me ajudando a empurrar o carrinho. Ajuda a mamãe a empurrar o carrinho, filha. Isso. Aí, pessoal, a Taira ajuda. Obrigado, filha. Chegou no canal agora? Já se inscreve para não perder os próximos vídeos, pessoal. Vem cá, mãe. A gente mora aqui na Suíça. Cuidado, vida. Não posso nem falar. O que foi, mãe? Ela quer olhar as plantinhas aqui, pessoal. Olha. O que você quer? Ah, você vai pegar mais neve? Sim. Olha como tá aqui bonitinho, pessoal. Olha. Que lindo, né? Eu amo demais a neve, gente. Como eu ia dizendo. Chegou no canal agora? Se inscreve para não perder os próximos vídeos. A gente vai viver aqui ainda muitas aventuras, pessoal. Ainda vamos na montanha. Então se inscreve para não perder o vídeo. E se você gosta desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo para não esquecer. Porque vocês sempre esquecem. Põe aí, para não esquecer. Tá bom? Vem, vida. Vou ter que apressar um pouquinho, senão eu não vou chegar nunca. A gente está indo lá no copo comprar um leite. Olha que da hora, pessoal. Ele dando tchau para a gente. Que legal, né? Olha aqui, olha. Ele acumulou a neve toda aqui. Olha que maneiro. Legal, né? Agora ele vai lá pegar o resto da neve. Olha que legal. Muito maneiro, né, pessoal? Que maneiro. Tchau. Muito gentil ele, né, filha? Aqui a Tamara, pessoal. Olha que eu estou gripadinha, pessoal. Tadinha do meu bebezinho. Mas olha como ela fica linda sentada aqui, pessoal. Eu peguei aqui um bolinho de cereja, né, mãe? Comer com a Tayra. E um chocolatezinho. Aqui eu tenho o meu leite quente. Aqui eu tenho o meu ovo maltino. E a Tayra tem um suquinho, né, mãe? Sim. E vamos aqui desfrutar do nosso cafezinho. Enquanto lá fora está caindo uma neve, uma nevasca. A gente vai ficar aqui. Estamos no outro dia, pessoal. E olha aqui. A neve foi embora. Mas é que tem um pouquinho, a gente vai brincar aqui. A gente trouxe a Tayra. Cuidado que está sujo aí, mãe. A gente trouxe a Tayra para fazer um bonequinho de neve. Baby. Pega uma bola, Tayra. Joga no papai uma bola. Joga. Isso. Eu vou ajudar você. A mamãe vai ajudar você. Toma. Joga no papai. Vai lá. Joga no papai. Joga. Joga, filha. Upsi. Olha, pessoal. Aqui tem pinchação também, ó. Isso é muito mal. É muito feio. Menina, o que você está fazendo aí? Tamara dormiu, pessoal. Olha. Vamos fazer um boneco de neve, Chats? Marvê é um chine, mano? Sim. Vamos fazer um boneco de neve. Michel disse para a gente tentar fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue. E eu sei que vocês vão perguntar. O Henrique vai chegar hoje à noite, viu, pessoal? Ele vai chegar hoje às 6 horas da tarde. Às 6 horas já está tudo escuro, então a gente vai fazer agora o nosso boneco. Está molhada? Hum. Michel disse que a neve está muito molhada. Uau! Baby, isso é gigante. Olha. Olha. Vamos lá agora. Baby. Caramba. O que acontece? É difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nimm, Schatz! Passa, Schatz! Wow! Agora você está mais agressivo, ou? Agora você não vai! Passa, Schatz! Passa, Schatz! Agora você vai brincar também, pessoal! Joga, mãe! Joga, mãe! Joga, mãe! Joga, mãe! Super! Não! Super! Mas, dois contra um não pode, né, pessoal? Vou colocar neve no capuz do Michel! Wow! Espera que troca! Joga, joga! Wow! Uau! Já brincaram de handball com bola de neve? É handball que chamou o nome, né? Eu ia na escola, eu brincava com isso, com bola, e tinha que acertar outra pessoa! Joga! Joga! Uau! Muito bem! Apara! Uau! 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 Taira, espera! Vamos fazer uma baixa com o neve? Ah! Tô fazendo uma baixa com o neve! Tô fazendo uma baixa com o neve! Vou mostrar pro pessoal que tem que fazer uma baixa com o neve! o pessoal para fazer a bola é só rodar no chão olha só roda assim que já cresce isso tá era muito bem com que o pessoal olha só faz girar que ela vai pegando toda a neve olha legal né não é interessante isso gente olha esse é o corpo quebrou funcionou olha a cara fez a cabeça muito bem filhinha ela é inteligente né tem que fazer o olho o nariz os olhos o boneco de neve bebê bebê seu muito feio tira filha tira filha tá muito feio isso o nariz tá muito feio olha que bonito olha vamos tocar o nariz o nariz ainda tem muito é isso gente olha olha que bonito Esse é o nosso amigo boneco de neve. Não tem muita neve, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Ficou bonito, filha? A Thalia fez a cabeça, né, mãe? Se você quer assistir, a gente tem um vídeo do inverno passado. Teve muita neve também, a gente fez um boneco bem grandão. Era maior do que a Thalia. Você quer assistir? Clica aqui. Aqui tá. Clica aqui. Assiste esse vídeo que tá bem legal também. Então, vamos dizer tchau pro pessoal. Então tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Diz tchau pro pessoal. Não? Tchau, pessoal. Até amanhã. Clica aqui. Assiste esse vídeo aqui. Tá bem legal. Deixa o like nesse vídeo aqui. Não esquece. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau. Beijo, Caio. Beijo, Grace. Tchau. Até mais. Beijo, Caio. Meu lindo. Manda um beijo pro Caio. Diz tchau, Caio. Vai dizer tchau pro Caio. Fala tchau pro Caio. Tchau, Caio. Tchau. Que lindo. Tchau. Ai, cici, papai. Néééé